Gente, pipoca doce super fácil de fazer, bora aprender? Bota um pouquinho de açúcar Tá, é uma xícara de água Bota uma xícara de açúcar Gente, a gente esqueceu de botar manteiga, mas a gente tá botando agora, tá bom? A gente coloca nem nisso Mexe bem Quando ficar essas bolinhas aí, que tá aparecendo na tela Você coloca uma xícara de milho Mas tem que ser igual a medida do açúcar Depois tá com a quitação mesmo Mexe muito bem Depois bota a tampa, né? Aí, gente, a nossa pipoca acabou queimando Então vamos fazer tudo que a gente fez Só que a gente botou óleo em vez de manteiga, tá bom, gente? E olha o resultado, muito bonito, gente Pode comer